Então voltei aos anos 70 E a varanda toda decorada Aquele nosso lar durante o dia Parecia que sorria para a rua E a noite pelas festas da treliça A gente via passar com preguiça Os raios da luz da lua Cestas e flores balançavam com a brisa E eu na rede sem camisa Um pé no tapete dançado em cisão Casa de três quartos e o torredor central Nesse momento eu voltei no tempo Ao rever o nosso quintal Sim, ali estava eu de novo Em nossa casinha Nos anos 70 Fogão de lenha Panela de arroz e feijão Sentindo o cheirinho do pão E do franguinho com polenta Então voltei aos anos 70 Naquele momento Quando encontrei e abri Nosso velho álbum de casamento Ao rever Nossa casinha ensolarada Com janelas emolduradas E a varanda toda decorada Aquele nosso mar durante o dia Parecia que sorria para a rua E a noite pelas festas da treliça A gente via passar com preguiça Os raios da luz da lua Cestas e flores Balançavam com a brisa E eu na rede sem camisa Um pé no tapete dançado em cisão Casa de três quartos e um corredor central Nesse momento eu voltei no tempo Ao rever o nosso quintal Sim, ali estava eu de novo Em nossa casinha Nos anos 70 Fogão de lenha Panela de arroz e feijão Sentindo o cheirinho do pão E do franguinho com polenta Fogão de lenha Panela de arroz e feijão Sentindo o cheirinho do pão E do franguinho com polenta Sim, ali estava eu de novo Em nossa casinha Nos anos 70 Fogão de lenha Panela de arroz e feijão Sentindo o cheirinho do pão E do franguinho com polenta